Ai gente, eu tô tão animada, porque hoje eu vou ter um encontro com meu namorado lindo! Olha, mas eu vou confessar pra vocês, eu tô meio animada, mas eu tô um pouco assustada, porque ele falou que não ia ser um encontro comum, que ia ser um encontro com um certo desafio assustador, e eu não entendi nada, gente! Como é que pode ser um encontro com um desafio assustador? Será que ele vai me trollar? Bom, eu não sei, eu sei que já tá ficando quase de madrugada, gente, olha só! Já tá tudo escuro, e olha, eu espero que ele não queira me trollar, porque ele sabe que eu sou muito medrosa e tudo mais, e eu não gosto muito dessas coisas de encontro quase de madrugada, sabe? Até porque, por mais que não exista nada de fantasma e tudo mais, é perigoso, né gente, sair de madrugada, pode ter assalto, pode ter roubo, enfim, eu já vou deixando de palavra secreta, fantasma, e as primeiras pessoas comentarem fantasma vão ganhar um coração. E se você estiver aí na cidade de Sakura e quiser ir pro mesmo lugar que eu vou no encontro com meu namorado, é só assistir o vídeo até o final, que eu vou ensinar como é que chega lá. Bom, galera, pronta! Eu já estou, né? Como ele falou que não ia ser nada muito chique, nem nada, eu me arrumei, assim, bem basicona, né? E tô esperando ele chegar aqui. Agora, se eu tô pronta, assim, psicologicamente, eu vou falar pra vocês que não. Na real, eu tô com muito medo, porque um encontro com um desafio assustador, pelo menos ele vai estar comigo, né gente? Espero que não seja troll, e vou aguardar ele chegar. Nossa, essa noite tá assustadora, e eu decidi um encontro assustador com a Renatinha. Ela é muito medrosa, mas eu decidi fazer esse encontro com ela, justamente porque eu acho que eu tenho que mostrar pra ela que não tem que ter medo de nada, sabe? Ah, ela é medrosa com essas coisas, tudo bem, tem que ter medo de algumas coisas, mas assombração, essas coisas não existem, né? E a Renatinha, ela morre de medo dessas coisas de assombração, sabe? Mas eu vou provar pra ela que não existe com um encontro desafiador e assustador numa casa que é considerada assombrada aqui no Sakura. Ah, mas eu tenho certeza que nada vai acontecer, e aí eu vou acabar com medo dela. Vou mostrar que não precisa ter medo de coisas assombradas, e que a gente pode ir tranquilamente pra essas coisas, não precisa ter medo de três da manhã, não precisa ter medo de casa assombrada, não precisa ter medo dessas coisas. No máximo, precisa ter medo de violência, assalto, essas coisas de madrugada, né, gente? Mas eu vou estar com ela, e vamos ver se ela vai perder finalmente esse medo. Ui, Renatinha! Oi, lindo, tudo bem? Eu vou confessar pra você, tá meio tarde e eu tô com medo. Ah, mas não precisa ficar com medo, não. Você quer que eu diga pra onde a gente vai? Ah, eu quero, lógico, né? Mas não, vai ser uma surpresa. Você vai ver só quando a gente chega lá. Vai ser um jantar romântico? Olha, como eu falei aí pra você, dessa vez não vai ser muito romântico, vai ser mais um desafio assustador. Mas é pra eu provar pra você que você não precisa ter medo de nada. Ai, meu Deus, você sabe que eu tenho medo dessas coisas de assombração e tudo mais. É alguma coisa disso? Ah, eu não vou poder falar, sabe? Mas vamos, você vai gostar, tenho certeza. Hum, tá bom. Vamos lá. Chegamos. Ai, mas isso daqui tá meio estranho. Tá parecendo uma casa assombrada, uma casa antiga. Ai, não sei não, tô vendo fumaça lá dentro. Olha, pode ficar tranquila. Não tem ninguém dentro dessa casa, é uma casa abandonada. Ah, legal. É uma casa abandonada e eu posso ficar tranquila. Se abandonaram a casa é porque tem alguma coisa, né? Não tem nada. As pessoas pensam que essa casa é assombrada, mas ela não é, não. Ah, então você decide me trazer pra um encontro numa casa assombrada? Calma, eu decidi trazer você num encontro nessa casa pra provar que ela não é assombrada. Olha só, eu não tô gostando nada disso. Se não tem ninguém morando aqui, por que que tem esses fogos aqui, essas tochas? E por que tá tudo parecendo trancado com tábua, como se alguém tivesse medo de que alguma coisa fosse invadir? Ah, eu não quero entrar aí não, por favor. Renatinha, é pra te provar que não tem nada. A gente vai entrar e vai ser até romântico. Ah, desde quando é romântico tomar susto agora? Eu não acho nada romântico tomar susto. Não gostei. Calma, você vai gostar. Vem comigo, eu prometo, eu não solto a sua mão o tempo todo. Tá bom, então. Não solta a minha mão o tempo todo. E antes de entrar, eu quero dar uma volta na casa, pra ver se não tem nada em volta. Tá bom, a gente vai dar uma volta na casa. Bem rapidinho. Ai, mas tá saindo uma fumaça de lá. Calma, ó. Deve ser algum ar condicionado quebrado. Ai, meu Deus, tem uma cadeira. Eu não quero ir, eu não quero ir. Calma. Aquilo dali são só quadros assustadores. Não tem nada assombrado aqui. Olha, eu tenho certeza que essa casa foi criada. E tá alguém querendo vender ela ou coisa assim. E pra ninguém chegar perto por enquanto, eles estão falando que é assombrada. Mas não é, isso é pura lenda. Hum, não sei, não. Mas se você tá dizendo, eu acredito em você. Tá, vamos lá. Tenho certeza que você vai ficar tranquila. Mas parece que tá cheio de mofo. Olha lá o teto. Com umas teias penduradas. Eu não quero ficar aqui. O que é isso daqui preso, gente? E por que tanta fumaça? Eu tô com medo. Calma, eu vou te mostrar tudo. E você vai ver que não precisa ficar com medo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. É aconchegante. Dá até pra gente fazer um jantar romântico aqui. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Romântico nada. As cadeiras estão viradas. Isso aqui é coisa de maluco. É como se tivesse passado um fantasma e virado tudo por aqui. Não, pode ficar tranquilo. Ó, vou te mostrar que essa fumaça não é nada. Ai, essa fumaça dá frio. Eu tô com medo. Ó, ela tá vindo da cozinha porque tem alguma coisa... Opa. Gente, parece aquelas cadeiras, tipo, elétricas, né? Que mata a gente. E essa caveira tá dando a impressão que tá mexendo? Ai, viu? Logo, até você que tá aí, tudo de bom aí, tudo tranquilo, tá? Ficando nervoso? Não, eu tenho certeza que pode ter alguma explicação tranquila pra isso aqui. E essa faixa aqui de perigo? É só pra gente não destruir a casa. Eu tenho certeza que tem uma explicação. Calma, vamos dar uma olhada. Olha só, essa fumaça não tá saindo de nenhum lugar de equipamento, não. Essa fumaça tá vindo do nada. Mas pode ser neblina. Neblina dentro da casa. Onde é que já se viu? Você tá tentando justificar coisas que não tem justificativa. Olha, até agora não teve nada de muito assustador. Isso é só uma pintura holográfica que parece que tá mexendo. Mas não tá. E essa fumaça também pode ser um efeito. Vamos continuar na casa que eu vou te mostrar que não temos nada a temer. Eu já tô temendo tudo. Eu, hein? É ruim. Carambola. Estou cheia de medo dessa lasqueira. Pode vir. Pode vir comigo. Nada de mal vai acontecer. Vamos lá. Mas por que a gente tem que ir pro segundo andar? Pra eu te mostrar que tudo isso é efeito. E mais um sofá virado. Ai, meu Deus. Olha isso. Esses quadros são assustadores. Não parece que alguém tentando assustar a gente pra gente não pegar a casa? Parece que tem alguém nessa casa. Calma. É só uma pintura. É arte. Tem artes que são assustadoras mesmo. Essa arte daqui é até bonitinha. Ah, pra você, né? Olha, vamos ver que lindo aqui da sacada. Eu não tô achando nada de lindo. Eu tô achando tudo muito feio. E tudo muito assustador. Vamos ver por aqui. Ah, tem um quarto de bebê. A gente pode ver lá depois. Você vai ver. Se um bebê mora aqui, é porque não tem nada de errado. Ou se um bebê morava, né? Não tô achando certa essa sua teoria, não, hein? Mas tudo bem. Vou continuar seguindo. Pelo menos não vi nenhuma assombração ainda. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus! Que que é isso? Parece que tem um altar aqui, cheio de vela. Como se... E uma flor. Como se essa pessoa tivesse morrido. Ah, ah, essa eu não esperava, mas... Pode ser uma homenagem. De repente ele nem morreu na casa. Ele pode ter morrido e por isso a casa tá à venda. E por isso essa história de ser assombrada. Mas... Isso também não quer dizer nada. É a foto de uma pessoa e uma homenagem. Ai, meu Deus do céu. Não sei não, hein? Olha só, tá tudo... Ai, parece uma teia, sei lá. Ei! Olha só! É como se alguém tivesse se enforcado aqui. Olha isso! Tá um boneco em forma de forca. Isso tá começando a ficar meio estranho mesmo. É, mas... Eu vou te provar que não tem nada de errado. Ó, ó. Tem nada de errado. As pessoas fazem coisas pra nos assustar. Pode ficar tranquila. Tem só mais um quarto. A gente só vê mais esse quarto e vai embora, tá bom? Ai, tá bom. Finalmente. Eu tô achando isso tudo muito estranho. Muito estranho mesmo. Não tô gostando nada. Tá bom. Vamos só mais naquele quarto ali e a gente já vai. Olha, não tem nada o que temer. É um quartinho de bebê. Ó, um carrinho de bebê. Só uns armários caídos. Aqui também parece que não tem nada. Não tem muito o que temer aqui, não. A gente pode ir embora aí. Vamos ver aqui esse lado. Olha ali no berço. Tem uma fantasma. Meu Deus do céu. Ela tá falando que ama a gente. Eu tô cheia de medo. Tem uma fantasma voando. Olha aquilo. Ai, vamos sair correndo. Eu sabia que eu precisava ter medo. Meu Deus do céu. Agora até eu tô com medo. Tem a fantasma de um bebê mesmo ali. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui, Renatinha. Antes que ela venha atrás da gente. Eu te falei. Nunca mais eu volto aqui. Bom, galera. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Muito fácil. Muito simples. Como ir pra casa assombrada no Sacro School Simulator. Primeiro, gente. Eu fiz um efeito aqui, ó. De noite. Como é que eu vou fazer? Eu passei o tempo pra ficar de noite. Pra ficar mais assustador. Então, menu. Vou vir em System Setting. E aí, a gente vai clicando em Next Time, galera. Até dar umas 6, 7 da noite. Que aí já vai escurecer, beleza? Até aí, ó. Vai aparecer daqui a pouquinho. Efeito noite, beleza? Então, coloquei aqui um efeito noite. E a gente vai agora pro ID Props. Lembrando que vocês precisam estar conectados à internet. Beleza? Vai aqui em Menu. Se você quer um ID Props, você tem que ir no Props. E aí, vai colocar exatamente esse número. Créditos aí, galera. Pro criador do Props. Vai pôr em Search by Props ID. E vai pôr em esse número. Exatamente, hein, galera. 421-616-616-650-44-7. Vamos ver se vai dar. Vai clicar em OK. Não clica do lado. Olha lá, olha lá, galera. E já aparece ali, galera. Ruma Ranto Lita Lito. Do criador Lita Lito. Créditos aí pro criador. Doi Deprops. Já tá baixando. E como sempre, a seta vai levar a gente lá, ó, galera. Vou pegar aqui. Tá bem longinho, né? Mas vou pegar aqui o Jetpack. Vou pegar o Jetpack. E a seta leva a gente lá. Vou dar uns dash aqui pra gente chegar mais rápido. Pra Casa Assombrada, não tem erro. Lembrando, gente, que se você colocar assim como eu coloquei de noite, dá um efeito mais maneiro, né? De Casa Assombrada, ó. Vamos lá. Estamos quase chegando na Casa Assombrada. Bem nas montanhas, meu povo. Vamos dar um jump aqui pra gente ir mais alto. E vamos chegar lá na Casa Assombrada, que fica bem no topo das montanhas. Pra ficar ainda mais assustador, né, galera? Olha isso. Vai subindo sem parar. É distante da nossa casa, mas tudo bem, né? Ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a Casa Assombrada. E vamos ver o caminho. Olha aqui. E está lá, galera, ó. No meio do nada, a Casa Assombrada, onde a gente fez a nossa novela. Com tudo trancado, tudo muito escuro e tudo muito sombrio. Galera, deixa aí muito like, porque dá muito trabalho achar esses deprops aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.